Música Presidente da República, José Ramos Horta, segundo ano, foi posse para o Brigadeiro General José da Costa Soares, o Código Trix, onde assume cargo no DRC-F Estado-Maior, FFDTL, onde troca com o Doro Pedro Klamar-Fuic, nebeidade ao Né, assume-lhe cargo o Ministro de Defesa. No seu discurso, o Comandante Supremo das Falas de Força do Timor-Leste congratula José Trix no russo ato de desenvolvimento de acrutamento e instituição de defesa. Este é um marco crucial, que representa não apenas a continuidade do compromisso com a defesa, segurança e integridade da nossa nação, mas também um testemunho da excelência e dedicação exemplares do Brigadeiro General Trix, que hoje toma posse de novas funções e responsabilidades, mas exigentes e de maior complexidade. Com a nova liderança para a SEM, confio plenamente que o Brigadeiro General Trix irá dinamizar ainda mais o trabalho das Forças de Defesa, sua sólida experiência no campo de batalha durante os difíceis anos da resistência, aliada a diversas funções desempenhadas na estrutura militar, desde o chefe da Casa Militar até o comandante da componente terrestre, são testemunhos de sua competência e dedicação à causa de segurança nacional. Agostinho da Costa, Adriano Verdial, ZMN. Agostinho da Costa, Adriano Verdial, ZMN.